A vida, ela nos prega cada peça. Tem momentos na vida que parece que nós estamos repetindo as provações, mas é nada mais para que você entenda que você hoje não vai deixar se abater como antes, que hoje você está preparado para os levantes, que hoje você é sábio para entender que tudo nessa vida passa e que você nasceu para vencer e que não adianta tentar te derrubar. Você vai permanecer de pé. A vida se encarrega de te mostrar o quanto é difícil, mas você se encarrega de mostrar para a vida que você pode e que não há dificuldade que você não possa vencer. Por mais que a vida tente te abater com as lutas, com as batalhas e os levantes, você se encarrega de mostrar que você tem um Deus do impossível e que para ele tudo é possível e para aquele que crer nele também. Não importa se hoje o levante está sendo grande, se a provação está demorando passar, se esse deserto está demorando, esse processo está machucando. Acredite, o tempo se encarrega de fazer com que tudo isso passe e você vai olhar o processo e vai lembrar que você já passou por isso e que você também venceu. Hoje com uma diferença gigantesca, hoje você é mais forte.